Eliane, como que surgiu a ideia do projeto do bullying aqui na FIEC? Bom, esse projeto nós já executamos há algum tempo, porque desde a outra gestão municipal saiu uma lei obrigando as escolas a fazerem um trabalho contra o bullying. Mas nós fazemos também não pela lei apenas, porque sentimos que é importante, que é necessário, como outros temas que trabalhamos aqui. Então, damos uma atenção especial a essa questão, embora não tenhamos casos de bullying aqui, ainda bem. Mas, então, já é uma cultura da FIEC fazer isso, fazemos palestras, dessa vez fizemos palestras individuais, mais de 15 dias tendo palestras individuais, que eu digo, por salas, por grupos de alunos. E fazemos também no auditório, fizemos essa campanha com vários banners espalhados pela FIEC, tanto a unidade 1 quanto 2, relembrando o que foi debatido nas palestras. E no segundo semestre também já estamos elaborando algumas ações para fazermos aqui. E a participação dos alunos é muito boa. Eles perguntam bastante, colaboram, uns mais, outros mais tímidos, mas a participação é bem efetiva. Você acredita que esse é um assunto que precisa ser abordado todos os dias? É, os professores já têm isso também, com esses trabalhos, participam dessas palestras também, porque eles também têm que saber o que está sendo conversado com os alunos, né? Porque se surge alguma situação em sala, eles têm que saber lidar com a situação. Então, é um trabalho com os alunos e com os professores. O projeto engloba tudo. A escola como um todo. E eu acho muito importante, porque nós estamos sempre assistindo cada caso, né? Absurdo aí de bullying que acontece nas escolas. E então nós temos que fazer isso como um preventivo, um trabalho preventivo. Mas eu acho que isso, esse projeto, ele se torna mais importante ainda, porque ele contribui demais com a mudança de cultura dentro da escola. Porque não é só uma ação isolada. Isso tem que ser uma coisa que seja impregnado mesmo nas ações da escola. Então, nós vamos fazer o nosso aprendizagem. E aí E aí E aí